Música Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua boceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua boceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua boceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua boceta, do jeito que ninguém tacou Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Eu gosto muito pra caralho Vou tacar nessa tua boceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua boceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua boceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua boceta, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua boceta, do jeito que ninguém tacou Esse é meu mano DJ Elber, o mais falado pelas piranha Quem tem boca vai a Roma E quem tem peito, peito DJ Elber porra Ela me chamando de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceda, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceda, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceda, do jeito que ninguém tacou Ela me chamando de puta, eu chamo ela de amor Vou tacar nessa tua buceda, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceda, do jeito que ninguém tacou Vou tacar nessa tua buceda, do jeito que ninguém tacou